Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, vídeozinho de hoje aqui abordando um assunto aí que um inscrito lá no canal do Telegram me mandou, né? E é o que? A queda dos preços das placas de vídeo aí no AliExpress. Mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E pessoal, quem puder colaborar e contribuir com o canal para ajudar aí a gente a fazer investimentos e estar conseguindo mais produtos para vocês. Temos aqui do lado esquerdo o PicPay, tá? É só você que utiliza o PicPay e mirar via QR Code e aí você pode fazer um donate aí de qualquer valor. Ah, nós eu posso doar R$ 2,00, R$ 1,00, fica ao seu critério. E do lado, quer dizer, do lado esquerdo o PicPay e do lado direito o Pix, onde também você pode, quem utiliza aí o Pix, fazer uma contribuição com o canal, beleza? Então vamos lá pessoal. E também convido você a participar do nosso grupo de promoções do Telegram, tá rapaziada? Aqui a gente tem vários cupons de desconto. Vou mostrar para vocês que os cupons estão funcionando, não sei até o prazo de validade, mas se você tem a oportunidade de comprar algum produto, perdão, aproveita enquanto os cupons estão funcionando, beleza? E aqui também pessoal, tenho todos os produtos aqui que estão em promoção aí no AliExpress com bons preços, tá? Tudo organizadinho para vocês, sessão de placa de vídeo, CPU cooler, a pasta térmica e tudo mais, tá? Tem essa sessão aqui, que é a sessão 2 e tem a sessão 1 que contém muito mais itens também, que já começa daqui, ó. Essa aqui é a sessão 2, né? Ó, a parte 2 e a parte 1 da lista. Tem mais placas de vídeo, tanto nova quanto usada. Tudo aqui para você olhar e analisar qual é o melhor produto que você pode conseguir fazer aquisição. Então, kit fã para gabinete, watercooler, CPU cooler, controle para PC, mouse, headset, teclado mecânico, SSDs, HDs, memória RAM DDR2, DDR3, DDR4, kit Ryzen, né? Vários aqui, kit X79, kit X99, temos também aqui a lista de processadores de socket 1150, né? Que é da quarta geração. Tanto o Xeon quanto os i3, i5, i7, Pentium. Temos também processadores 155, ó. Tanto o Xeon quanto também i5, i3, i7, Pentium também, né? I1156, tem aqui i7, os ions também, tem o 775 e aqui processadores Ryzen, caso você queira fazer alguma aquisição de algum Ryzen aqui. Tem todos os modelos que eu consegui com preço acessível. X79 e tudo mais vai estar aí na descrição para vocês, beleza? O link do canal de promoções. Temos também o link do grupo, é nóis games, onde a galera troca ideia, né? E se ajuda bastante, também vai estar na descrição aí para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre as placas de vídeo, né? Que deram uma caída de preço e gerou um burburinho aí, né? E até as pessoas já me pediram opinião, tá? Que é a RX 570 da XFX e da RX 580, né? A RX 570 está 1242,70, o envio de 76 e a RX 580 está 1398,77. Bom, pessoal, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu acho que já é um grande motivo de se comemorar, mas não de comprar, tá? Por quê? A gente sabe que as 570 e 580 estavam com preço bem elevado na casa dos R$ 2.000. E por que não vale a pena comprar, pessoal? Por vários fatores. Primeiro que essas placas são modelos XFX. Todo mundo sabe que esses modelos da XFX se esquentam bastante, tá? Elas não têm uma construção muito boa. Então, pelo fato dela não ter uma construção muito boa, jamais vale esse valor aqui. Eu prefiro pegar outro modelo, né? Se fosse um safal em nitro, daria até para arriscar. Por quê? Essa XFX eu já tive, inclusive a minha, né? Quando eu comprei, durou apenas 30 dias, né? E morreu. Morreu, não teve solução, né? E esse modelo é bem complicado, tá? Hoje eu tenho uma 470 também da XFX. E ela também esquenta bastante, tá? Então, isso é um problema do fabricante. A ideia é a minha. Para manter ela nos 70 graus, hoje, em Full HD quando eu jogo, geralmente. Eu utilizo uma pasta térmica da Cooler Master, Master Gel Maker. É a melhor pasta térmica aí para hoje do mercado. Uma pasta térmica de 80 reais. É uma pasta térmica cara, tá? E ainda tenho que utilizar a curva de fã, né? Eu coloco ali para quando a placa chegar na casa dos 70 graus, a fã trabalhar em 60%. E essa placa tem um problema sério que as ventoinhas dela fazem muito barulho quando passa os 55% ali, né? Quando a rotação chega em 55%, começa a fazer muito barulho e incomoda bastante. Então, para mim aqui, para mim, o que eu faço? Eu jogo com FPS travado. Que aí, ela trava 60, ela não fica 100% de utilização. E aí, consequentemente, as fãs rodam bem mais fracas e não tem muito barulho, né? Mas, por exemplo, se você for jogar um jogo muito pesado aí, tipo... Ou for jogar um FPS com FPS solto, né? Vai chegar a incomodar bastante, né? Não incomoda tanto porque eu uso o headset, mas se você tirar o headset, começa já a incomodar. Então... E também, essa placa não tem dissipação nas memórias, tá? Ela só tem dissipação no chipset, né? Ou seja, vamos supor que você está jogando um giga ali que está estourando a sua VRAM. Então, a sua memória vai trabalhar mais e vai, com certeza, vai esquentar mais, né? Então, essa placa tem sérios problemas, né? E para você utilizar, você tem que ter uma manha. E a minha também, outro detalhe. Quando esses vendedores aí do AliExpress, eles compram essas placas, eles geralmente... A maioria deles, o que eles fazem? Eles compram ali de mineradores, né? E do jeito que eles pegam alguns, já pega e já manda a placa do jeito que ele comprou. Eles não... Às vezes, nem limpa, né? E já tem vendedores, igual a minha placa, eu comprei na Morphys. O que a Morphys faz? Só que hoje as placas lá estão extremamente caras. A Morphys, ela pegava as placas que ela comprava usadas e ela fazia toda uma restauração. Inclusive, no chipset, no chip gráfico, perdão, e nas memórias. O que ela fazia? Ela fazia, comprava as placas e refazia o reflow, né? Então, a placa vinha como nova, né? E eles vendendo no preço. Na época, eu paguei, foi 520 na minha, né? E eles refazem todo o trabalho ali. E a placa vem praticamente como nova. Então, a minha veio muito boa, né? Já tem, acho que já há um ano que eu estou com ela. Tranquila aí e de boa. Mas tem lojas que... Tipo essa Lange X Store. Se você for pesquisar aí no canal One Box DR7 360, né? Eu comprei nessa loja, veio com defeito, né? Aí eu consegui o reembolso do AliExpress, né? E, por sorte, eu descobri o defeito e consertei a placa. Tem todo o processo aí no canal, tá? É só vocês acompanhar. É só vocês ir na aba pesquisa do canal e digitar R7 360, que vai aparecer tudo lá. Inclusive, a saga deu recuperando a placa. Então, de maneira nenhuma, eu recomendo esses modelos XFX. Recomendo se tiver num preço barato. Se essas placas hoje estivessem numa faixa de R$ 400 a R$ 500, eu acho que valeria a pena fazer o investimento. Mas, de maneira nenhuma, eu acho que vale a pena você comprar essas placas aqui, tá? Tanto que eu nem vou colocar o link pra vocês, por tudo que eu acabei de mencionar de pontos negativos dessa placa, que não tem basicamente nenhum ponto positivo, né? Então, não comprem. Ainda tá num preço muito alto. Espera um pouco abaixar. Isso aqui já é um indício, porque o Bitcoin vem despencando. E isso aqui já é um indício que os vendedores do AliExpress estão vendo que as placas estão encalhadas. Ninguém tá pedindo mais. Então, por enquanto, somente a LANGX Store deu uma redução de preço. E a tendência é que todos esses... Pode ser que amanhã surja mais lojas abaixando o preço dessas placas. Eu vou trazer pra vocês um vídeo, se tiver outras lojas que reduziram o preço. Mas, de maneira nenhuma, eu recomendo você comprar essas placas aqui, beleza? Lembrando que é só a minha opinião. Se você puder dar a sua opinião no campo de comentários, é muito importante que você comente. Deixa a sua opinião em relação sobre isso, né? Se você acha que vai baixar mais, você tem que esperar. Deixa aí a sua opinião. É uma boa a gente ter um bom diálogo aí no campo de comentários, beleza? Então, não vale a pena, rapaziada. Até porque eu vou mostrar pra vocês que não vale a pena. E vou mostrar o porquê. Tá. Vamos lá. Por que, pessoal, não vale a pena? A gente tem aqui a 1060, né? Da Veineda de... Tem modelo de 6GB aqui, mas vamos botar o de 3GB. Que tá saindo aqui a 1529. Lembrando que a Veineda tá dando um cupom dela, dessa placa aqui, de 150 reais. E eu vou mostrar mais uma mágica aqui, que a gente consegue bater o valor dessa placa aqui em até 300 reais. Então, vamos lá. Olha só. Aqui o cupom. Ela tá dando um cupom de 156 reais de desconto, né? Então, vamos aqui, clicar em comprar. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Cupom da loja, ó. 156.07. E o que eu vou fazer? Lembra do nosso grupo de canal de promoções? Vai lá. Lá a gente tem cupons que estão funcionando e a gente vai estar mostrando pra vocês aqui. Olha só. Aqui a gente tem um cupom de desconto BR12Dias29. Desconto de 151 reais, aproximadamente. Compras de 1.400. Então, esse cupom dá pra aplicar lá. Porque essa placa, ela tá saindo... Cadê? A 1.529. E o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó. E vamos utilizar. E olha só. A placa caiu pra 1.378,95. Ou seja, a gente conseguiu aqui 300 reais de desconto. O valor dela é 1.685. Então, eu vou deixar lá no grupo de promoções. Tem lá o link da placa. 1.060 de 3 gigas. Você vai ganhar um cupom de 150. E esse cupom aqui, ó. BR12Dias29. Você vai ganhar mais 150. Então, aproveita a oportunidade. Se você quer pegar uma placa pra Full HD. Eu recomendaria a 1.060. Por quê? É uma placa nova. É uma placa nova. Você pode ver, ó. Tá saindo, ó. Aqui com frete, vai sair a 1.300. E aqui com frete, vai sair a 1.400. Ou seja, essa daqui. Com os descontos. Tá saindo a 1.378. Tá saindo mais barato que 580. É uma placa nova. E tá saindo no mesmo preço da 570. Sendo que é uma placa usada, velha. Você não sabe como é que tá o estado da placa. E essa aqui é nova. Então, vai sair no mesmo preço. Então, aproveita os cupons de desconto se você quer fazer uma aquisição. Ah, é nóis. Tem 1 giga menos. Esse 1 giga menos não vai fazer diferença nenhuma, tá rapaziada? 3 gigas hoje é muito bom. Já pra rodar qualquer game, beleza? Pra Full HD, então, que é o foco da 1.060. 1.060 vai ficar muito suave. Então, se você quer fazer a aquisição, pegue essa placa aqui, beleza? Então, minha opinião, aquelas placas lá ainda tá longe de valer a pena, beleza? E hoje, se você for pegar, pegue a 1.060. Como vocês podem ver aí, quem quiser pegar, a gente conseguiu 300... 300, não. É... 306 reais de desconto. 306 e... Deixa eu ver. Tô ruim de conta. 74. 306,94 centavos de desconto. Então, tá aí. Os cupons estão lá no grupo de promoções, no canal de promoções. E também, né, a gente vai deixar todos os links lá. Tem essa placa. Por exemplo, lá é nóis. Eu tô sem condições. Temos aqui a 960 de 4 gigabytes. Tá saindo a 1.041. Eles estão dando aqui um cupom de... Na 1.060 de 52 reais. Então, a gente vai clicar aqui na 1.060. Ó, ganhamos o cupom de 52 reais. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui um outro cupom. Porque aquele cupom, BR121029, ele só funciona nas compras acima de 1.400. Então, não dá pra aplicar. Mas a gente consegue aplicar esse cupom aqui de 78 reais nas compras acima de 750. Então, se você quiser aqui, você pode pegar. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê? Aqui é 1.060. Ela tá 1.041. Né? Que a gente já ganhou um cupom. E a gente, utilizando esse cupom aqui. A gente tá ganhando aqui, ó. Ela já caiu pra 963, tá? Então, deu uma boa reduzida. E também, caso você queira pegar de 2 gigas. Tem a da SZMZ que tá saindo aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir aplicar aquele cupom aqui. Tá? Escolha o produto. Cadê? Tem a de 2 e de 4 gigas. Vamos pegar de 2. O da SZMZ é mais barato. Vamos ver se a gente consegue aqui mostrar pra vocês, ó. 777,80. Tá saindo a placa. E a gente tá aplicando o cupom. É, não dá pra utilizar mais aquele cupom aqui que eu já testei aqui na outra. Como eu falei, é uma vez só, tá? Então, mas você pode aplicar esse cupom ali também, tá? Mas, caso você queira, tem mais cupons funcionando no grupo. Desculpa, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Temos aqui esse BR Super 1. Vamos ver se tá funcionando. Vamos lá na SZMZ. Cadê? Vamos utilizar ele aqui, ó. Vamos clicar em utilizar. E aqui a gente já ganhou 46 reais de desconto. A placa caiu pra 731. Então, todos os links dessas placas e os cupons vão estar tudo lá no canal de promoções. Tô mostrando pra vocês aqui que tá funcionando os cupons. Então, aproveitem enquanto os cupons estão funcionando e façam a aquisição. Lembrando que os produtos também estão tudo organizadinho aqui pra vocês, tá? Ai, nós. Eu queria aquela 1.060, tá? Aqui a 960, tá? Aqui. Mais acima aqui, a gente tem os modelos da SZMZ. Deixa eu subir aqui. Tá lá na primeira lista. Cadê? Vamos subir aqui, ó. Cadê? Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. 960 de 2GB, que é aquela que eu mostrei. Tá aqui, SZMZ. 960 aqui, Link 2, SZMZ. Porque caso o cabo um link, tem o outro, tá? Então, tá tudo aqui, pessoal. É só vocês olharem com calma, beleza? Então, o vídeo foi mais pra falar em relação sobre essas placas. Um ponto muito positivo é que tá caindo o preço. A tendência é só cair mais. E esperem, cara. Esperem mais. Se for pra pegar agora, eu não recomendo. Tá muito caro ainda. Ainda mais por esses modelos aqui. Se fosse um Safari Nitro, aí sim, né? Que é um modelo muito bom. Eu já tive também. Quem quiser ver minha 470 da Safari Nitro lá. A placa não chegava a 50 graus jogando. Então, era impressionante a construção da Safari Nitro. Mas ainda tá muito cara as lojas que estão vendendo. Tá? E é uma placa bem mais construída. Tem dissipação nas memórias e tudo mais. Inclusive, quem quiser arriscar um overclock. Porque é um projeto que é muito frio. Dá pra fazer um overclock. Então, infelizmente, dessas aqui eu não recomendo pra vocês. Ainda mais com o preço que tá. Beleza? Bom, pessoal. O vídeo ficou longo. Mas acho que ficou bem explicativo. Espero que vocês tenham entendido. E comenta aí. Mostrei pra vocês aqui vários cupons funcionando. Tá? E as opções que vocês podem fazer aquisições. Os links de todas as placas vai tá lá. Beleza? E à medida que for caindo, a gente continua trazendo vídeo pra vocês aqui informativo. Beleza? Bom, pessoal. Então é isso. Forte abraço e fui.